Se não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná, Madildaná, Agabeló É raro, é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Divaná, Madildaná, Agabeló Amor Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim De mim Amor Que bom rever você Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Divaná Divaná Matildaná Matildaná I love you Divaná Matildaná Divaná Divaná Matildaná Divaná Uh 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 Meu cavalo e minha mulher morreram tudo no dia Do cavalo tive pena Da mulher tive alegria Cavalo bom é difícil Mas em São Luís do Maranhão Tem mulher bonita riveria Uh Bem-vindos ao show mais apaixonado do Brasil Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Uh Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende Não entende como te perdeu Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu descobri agora Recentemente Quem é que manda no mundo São os homens que mandam no mundo É não? Mas eu sei de uma outra descoberta Quem é que manda nos homens? Elas Elas As mulheres E essa daqui vai pra todas as princesas Uh! Paixão! Senhoras da Luiz Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Do meu coração Com esse olho abego De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você E agora não durmo direito Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com beijo meu Com beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrendo a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrendo a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Oh Uh 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 E agora A música mais brega e mais apaixonada do Brasil Ao vivo Simbora Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido? A vida que levo agora É sofrimento parece O castigo Que dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tiesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sigo Meu coração chora Oh Oh Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Se arrependimento matasse Se arrependimento matasse Se arrependimento matasse E castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tiesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sigo Por dentro eu sigo Meu coração chora Oh Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz O que foi que eu fiz? Oh Tiesca Volta pra mim Eu não consigo viver sem você Tu sabe que eu te amo Se você voltar Eu prometo não brigar Volta aqui você A cachaça é da cana e a cana é da roça O homem que tem duas mulheres, uma é dele E a outra é nossa Uou, paixão! Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer ser uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Simbora meu filho Sou mais apaixonado do Brasil Gama, gravadora, editora Alô, Geraldo, aquele abraço Meu amigo Vigão Aquele abraço Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu pentei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei E o mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dói Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei E o mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Boa noite Gozar eu não gozei need De manhã pego o meu carro e vou passear na cidade À tarde o meu cavalo e vou campear o meu gado Eu sou pinhão, mas eu sou mudo e bicho que pula deitado Uou, paixão! Esse é o show mais apaixonado do Brasil! Ouvindo essa música eu conheci um alguém Deixando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fé o meu coração É verdade que o homem não chora quando sente saudade? Depende do tamanho da saudade Eu não aguento mais chorar Sei quando essa canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e um lar que foi sem Então vai chorar de saudades assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fé o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir No dia que eu saí de casa meu pai disse mesmo assim Meu filho vá pelo mundo e jamais esqueça de mim Traga uma loira pra você e uma morena pra mim Vai apaixonar Simbora São Luís No dia em que saí de casa minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus E ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia cada pedra que eu Queria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Você é a luz É raios, estrela e lua É raios, estrela e lua Amanhã Manhã de sol Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja e dica Me põe na boca Me põe na boca O mel Louca de amor Me chama de céu Eu, 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 eu Eu, 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 eu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Onde vai Me suja de carminho, me põe na boca o pé Louca de amor, me chama de sangue E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, nunca meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sou pra si Eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Esqueça se ele não te ama 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 Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Nos anos 60 Era desse jeito É Simbora Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Tem agarradinhos Onde a gente é que escoma É pra se abraçar Você com laque nos cabelos E um vestido rodado Aquelas anáguas com tantos talados E você se sentava Pra me mostrar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro buvas Eu era raposa Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que não tem do baile A minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Deus a mimúte Eu lê, apertava E olhava Seu busto Dentro do portete Querendo mudar Eu tô no cheiroso A Lancaster E você a Chanel Eu era homem lindo Mas fazia o papel Eu homem perto e vel Pra lhe guardar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro buvas Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que não tem do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Chegar em sua casa Enfrente o portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Dos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um fim do dia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro buvas Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que eu morrer no baile Na minha lambreta Aquele broto bonito E a me abraçar E a me abraçar A saudade A saudade do meu peito Tá faltando amor Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite Toda noite Não faz de conta Que você está aqui Não dá mais Pra seguir Sem você Tudo é castigo Coração Me avisou Que a saudade Tá demais Amanhã Vou atrás Quero ter você Comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando amor Tá faltando você Aqui comigo Toda noite Só faz de conta Que você está aqui Não dá mais Pra seguir Sem você Tudo é castigo Coração Coração Me avisou Que a saudade Tá demais Amanhã Amanhã Vou atrás Quero ter você Comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Eu não sou cachorro não Pra viver tão desprezado Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não A viver tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E é por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo Vai amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Quem por ti Sente paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Em 77 Nascia musicalmente falando O maior cantobrega do Brasil Ele cantou uma melodia Que encantou o Brasil Corações apaixonados Inclusive o coração do Ray Douglas E tenho certeza Que o coração de vocês também Mais ou menos assim Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata As madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu me ia embora Ah, se faltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O tempo passou Como as nuvens Sobradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar Vou cantar outra vez Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata É o seguinte Vamos relembrar um dos maiores sucessos do Brasil Vê se vocês conhecem essa aqui, ó Simbora! 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 Feiticeira 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 É essa mulher E por ela canei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sofrendo sem ter um alguém pra me consolar Vivia sofrendo, tristônio da vida somente a chorar Ela que apareceu e com apenas um toque da sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Vem trazendo alegria Feiticeira, feiticeira, feiticeira Essa mulher e por ela também Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Feiticeira Feiticeira, feiticeira 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 Essa mulher e por ela também Feiticeira, feiticeira Feiticeira Sem ter um alguém pra me consolar Vivia sozinho, tristônio da vida somente a chorar Ela que apareceu e com apenas um toque da sua magia Feiticeira Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Feiticeira 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 Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, nem pagarei, nem pago Darrei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darrei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e fico aqui a beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe e não quer me dizer E os passarinhos que voam distantes Não sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, nem pagarei, nem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e fico aqui a beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer E você jamais sai do meu coração E você jamais sai do meu coração Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música E me mata de saudade No rádio toca aquela música E me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufoca a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufoca a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade Que me mata de saudade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufoca a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Se eu pudesse parar em um mundo Pra ficar contigo Pra olhar teus olhos e dizer Que sem ti eu não vivo Quero muito abraçar o teu corpo Beijar tua boca e depois te dizer A paisagem mais linda do mundo Pra mim é você Você é tudo que eu preciso Para ser feliz Você tem a beleza das flores e dos polibris Tu és minha alegria e tristeza Você é o meu sonho real Simplesmente você é meu bem E também o meu mal Quero te levar toda noite pra cama Quero te mostrar Como é que se ama Te levar os delírios Balançar nossa cama Te levar os delírios Balançar nossa cama Obrigado Obrigado Geraldo da Gema Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto